E aí é o que para ela agora agora a virada virada uma prova que ela também assim ó atrasa tem também não é atirada agora vai atirada o 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